Ah, é, é, não dá, não dá, não dá, não vale a pena, não vale a pena, é só um, é só um, é só um, olha o tempo, hein, pula aí não, dá a volta na porta, olha o tempo, Paulo, pelo amor de Deus, não deixa o tempo acabar, não, não, é lá o fundo, ah não, Paulo, olha aí, Eu tô falando, eu tô falando, vai pela porta, o tempo, olha o tempo, vai pela porta, olha o tempo, vou gravar pra te mostrar o que eu falei